Faça suas compras na Amazonita Story, tem várias figures né, você curte action figures, tem Dragon Ball, tem Cavalho de Zodíaco, tem Funko Pop, tem Miniku, tem as miniaturas, você que curte as miniaturas de veículos, tem de moto, tem de carro, tem de avião, dá uma passadinha na Amazonita Story pra você fazer suas compras, figures a pronta entrega lote nacional, não deixe de fazer suas compras na Amazonita Story, link na descrição. Fala galera do Call of Mivro Evolution, estamos em mais um vídeo e hoje poderia deixar de falar sobre o que eu achei da Tamashin Nations 2021, foi boa, foi ótimo, foi excelente, foi fraca, eu vou falar da feira de um modo geral tá, e vou citar pelo menos de Dragon Ball e de Cavaleiros, vou dar uma nota separada também tá, e no final vou dar uma nota geral, beleza? Vou citar algumas outras coisas também, igual Marvel que eu cheguei a ver, SH Robots e por aí vai, beleza? Mas eu não vou fazer um vídeo separado pra cada parte não, porque só vai ficar um mês aí falando da Tamashin Nations, beleza? Deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixe seu comentário também, quero saber o que você achou da feira, beleza? Então bora pro vídeo. A feira começou de quinta pra sexta, né? Aqui no Brasil, na verdade teve um atraso, ia começar meia noite aqui, mas aí parece que não pagaram a internet, né? Obrigado, obrigado. Teve problemas os servidores lá da Tamashin, então eles tiveram que arrumar esse problema e atrasar o evento uma hora, né? Primeiramente não tinha hora pra começar mais, né? Eles iam informar, e aí eles conseguiram resolver bem rápido mesmo, aí uma hora da manhã o evento abriu. E cara, foi muito legal, né? O evento foi diferente do ano passado, eu preferia ter visto, igual o ano passado, que você saia andando por dentro da feira e você via as figuras montadas. Eu achei que a Bandai foi um pouco preguiçosa, né? Ela investiu pesado nesse evento, teve show de abertura, durante os dias teve mais eventos, mais shows, etc. Investiu pesado, então, pô, acho que pelo menos poderia ter feito desse jeito, né? Ah, mas como assim? Cara, dava pra ver que pelo menos o set do Hades ali, que eles pegaram as imagens oficiais do Hypnus e do Thanatos, e do Hades, e possivelmente também do Thanatos, e fizeram uma puta de uma montagem ali e jogaram ali, né? Não tinha nada do produto, assim, o protótipo, né? Igual a gente viu no passado, que a gente viu o Hades numa pose diferente, os caras montaram o item e botam... Não! Já prepararam... Ah, tirou foto do produto pras imagens oficiais, pra divulgação, e... Ah, faz uma montagem aí, bota um fundo aí, põe uma base embaixo deles e pronto. Entendeu? Eu achei muito isso, né? É... O Shiryu ali, a parte do Shiryu, do Seiya e do Kanon, parece que eles montaram mesmo, né? Mas do set dos deuses, né? Dos deuses X, Hades e Ipsos, pra mim, acho ali, dá pra ver que é pura montagem, né? Bom, de Klof Mif, eu gostei. Teve muita coisa bacana, até falei na live do Roninho, né? Do Happy Wheels, muito legal participar lá. É... Eu falei que eu curti muito, cara. Babel de Centauro, incrível, os cabelos de aço também, Revival, top. O Thanatos X, com a estatuazinha da Pandora. É... Os Guerreiros deuses, né? Ali mostrou o Seiyodin, que ficou muito bonito. E a Hilda Revival... Cara, eu sempre tava falando... Hilda Revival, Hilda Revival... E a galera não tava acreditando... Ah, não vou lançar a Hilda Revival, nada. Vai ter X. A Tets veio aí pra provar que Bandai não vai fazer corpo feminino X. Então, veio a Hilda Revival aí. Possivelmente, eu tô falando, ó... Se preparem, galera que não tem Athena aí, Athena Kamui, pode vir uma Athena Revival aí, uma Athena Kamui, com o Set Plane aí, futuramente. Pode ter certeza que isso aí é algo que vai vir. Bom, voltando. Então, teve Babel, os cabelos de aço, o Thanatos, muito bonito. Os cabelos de aço, o Shiryu de dragão, lindíssimo, cara. E foi o item que eles já chegaram, já anunciaram, né? Eu achei que eles iam anunciar o Ayakos primeiro, cara. Pularam ele aí. Cara, gostei muito. Então, de Cloth Mif, sem sacanagem, de Cloth Mif, eu vou dar nota 8. Eu não vou dar total, porque eu queria ter visto os itens lá montadinho. Você passava, olhava assim, a pose, você conseguiria identificar melhor a peça. E adicionariam essas imagens oficiais, como teve no ano passado, na feira, né? Então, vou colocar isso aqui. Pelo menos o Sete dos Deuses eu achei bem montagem ali, bem, sabe? Teve gente também que criticou isso. Muita gente chegou a criticar isso aí. Então, pra Cavaleiros, eu dou nota 8, cara. Ficou muito legal, gostei bastante. Agora, né? Vamos pra Dragon Ball. Cara, não sei se é a ganagem. Dragon Ball ficou um tanto decepcionado. Porque mostraram apenas 4 figures. Sendo que dessas 4 figures, uma já tinha sido mostrada. Que era o Cell. Primeira forma que já tinha sido mostrada. Então, nenhuma surpresa. Dr. Mark Gero, muito legal. Gostei, ficou bonito. O Kid Gohan e o Kuririn, com as armaduras Sayajin, né? Vou falar com toda sinceridade, cara. Não foram figures que me chamaram tanta atenção, não. Não foi mesmo. De Dragon Ball, sem essa ganagem. Gostei do Android 20. Legal, bacana. Mas, sinceramente, de Dragon Ball não me chamou atenção, não. Não me conquistou. De Dragon Ball eu achei bem fraca. Eles poderiam ter mostrado de novo o Kuririn 4, né? Que já é um item lançamento, né? Tá lançando hoje. Mas, não. Mostrou ele o ano todo. No dia da feira, que é véspera do lançamento dele, esqueceram dele. Poderiam ter mostrado também o set de Dragon Ball Sub, igual a Kefla. Aquilo que já tinha sido mostrado, o Mestre Kami. Ter dado um pouquinho mais de destaque nessas peças que já foram mostradas, né? O próprio Vegeta, o Príncipe dos Sayajins. Sabe? Ter dado um pouquinho mais de destaque. Eu achei que Dragon Ball foi muito fraco comparado ao ano passado, cara. No passado teve muita coisa. Ano passado o Dragon Ball bombou. O Dragon Ball no passado foi fortíssimo. E, cara, na boa, foi bem fraco de Dragon Ball. Eu vou dar uma nota 6 pra Dragon Ball. Não me conquistou. Dragon Ball ali não me conquistou mesmo, né? E esse ano foi uma divulgação pesada em Dragon Ball nos outros eventos. Provavelmente que Dragon Ball é muito mais forte nos eventos de fora do que no próprio Tamachi, né? Ou às vezes a própria Tamachi, ah, a gente já mostrou tanto lá fora, não vou mostrar nada aqui. Não, mas acho que faltou isso, né, cara? A gente sabe que nem tudo que é mostrado é lançado, né? A gente sabe que tem protótipos aí que foram mostrados aí há tanto tempo atrás e nunca mais vimos. Então não custava nada trazer. Eu tenho certeza que eles têm mais protótipos aí de outras figuras aí. Algum setzinho já completa aí, mas... Sabe, eu achei que foi bem fraco de Dragon Ball. A parte da Marvel, vou pra Marvel, né? Aproveitar que tem o Homem-Aranha, pô. Gostei. Achei muito legal a parte da Marvel, né? Tem aqueles itens Avengers Tech On. Achei legal, interessante, mas não é algo que eu compro. As figuras do Homem-Aranha ali, bem legal. Então, de um modo geral, a feira... Todo o site, o layout, muito legal. Eles fizeram uma cidade, né? E você e cada ponto, cada distrito era referente a alguma coisa. Tem o distrito de animes, que é só baseado em animes. Então só tem coisas de animes. Tinha até Zatubel, cara. O desenho aí já é bem antigo, já. Tinha a parte de filmes, que eram figuras baseadas em filmes. A parte de SH Robots, que era só parte de robôs. Então tinha muita coisa legal. E tinha uma parte também que era mais... Era exclusivo, mais do evento mesmo. Acho que era mais o pessoal da Tamashi, né? Tamashi, membros Tamashi. Mas de um modo geral, comparando com o ano passado, o ano passado foi um evento muito bom. Dragon Ball, Cavaleiros foi top. Kamehider, bom, bom. Mas eu ainda acho que o evento do ano passado foi muito melhor. Tá? Foi muito melhor. Cara, eu vou dar nota 8, de modo geral, pra esse evento. Toda estrutura foi legal. Acho que a nota 8 tá bom, né? Tá ótimo, né, cara? Ficou bem legal o evento. Então, a parte de Cloth of Me foi top. Top, top. Mas Dragon Ball... Nossa, Dragon Ball não me conquistou nada, cara. Censa garagem. Dragon Ball não me conquistou nada. E olha que ano passado o Dragon Ball bombou. Foi top mesmo o evento. A parte de Dragon Ball. De Cavaleiros também foi muito boa. Mas a galera puxou muito pra Dragon Ball. Falou, deu mais ênfase em Dragon Ball ano passado, né? Mesmo da de Cloth of Me, ano passado, ter sido boa. Mas esse ano o Cloth of Me foi boa. Manteve o mesmo nível. E de Dragon Ball foi bem fraco. Cara, na boa. Dragon Ball foi fraco. O cara que fala que foi excelente, não foi não. A gente nem sabe se aquilo ali vai lançar mesmo, né? Então, isso aí. Essa é a minha opinião. Dou nota 8 pro evento. A gente se preparou o ano todo aí, né, cara? Eu acho legal a gente fazer esses vídeos aí. A gente se preparar o ano todo aí. Motivar. O que vai vir? O que eu espero? Ah, deve trazer isso. Deve trazer isso. Isso é bacana. A gente vai discutindo. Ah, pode mostrar isso que é o legal, cara. Isso que é o bacana. Eu lembro nos fóruns. Nos antigos fóruns da vida aí. A galera ficava conversando. Pô, o que será que vai mostrar na feira? E ficava fazendo bolão, apostando. Pô, era muito top. Então, eu tô trazendo isso pro canal, né? Pros vídeos. Fazendo todo ano aí esse tipo de conteúdo. E quero agradecer a todos que permaneceram aí na semana da Machinations, tá? Com vídeos informativos. E a galera curtiu tanto que eu vou passar a fazer uma série, tá? Ou vai ser um vídeo por mês ou a cada 15 dias falando. Cada vídeo vai falar de uma feira específica, né? Vamos falar um pouquinho dela. O que que apresentou. O que que foi lançado. O que que não foi lançado. O item de evento da época. Alguma curiosidade. Alguma coisa do tipo, beleza? Vou estar trazendo esse tipo de conteúdo aí pro ano que vem, tá? Vou deixar pro ano que vem, beleza? Me cobrem, tá? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe o seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E deixe seu comentário. O que que você achou da feira. O que mais que você viu lá. Que você curtiu. E tem a live aqui, tá? Deu uma olhada lá na live. Eu entrei na feira. Foi olhando as estações. As figuras. O que foi apresentado, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fui! E aí